Olá, bem-vindo. Você confere agora as reportagens da nossa equipe de jornalismo. Pelo menos um quinto da população mundial pode não ter acesso a uma vacina contra a Covid-19 até 2022. É o que mostra um estudo que destaca que os países ricos já reservaram mais da metade das doses a princípio disponíveis para o ano que vem. A corrida para disponibilizar a vacina para frear a pandemia levou os países ricos a assegurar quantidades suficientes para suas populações, assinando contratos com vários fabricantes. Desta forma, as nações ricas, que representam apenas 14% da população mundial, reservaram mais da metade das doses de vacinas com produção prevista para o próximo ano. E o risco é que os países pobres fiquem para trás. As vacinas não devem ser suficientes mesmo que os fabricantes atinjam o nível máximo de produção. Com base na análise de dados publicados, os autores do estudo publicado pela revista médica BJM descobriram que até meados de novembro as reservas totalizavam 7,48 bilhões de doses, o equivalente a 3,76 bilhões de vacinas, pois a maioria exige duas injeções. Já a produção total prevista para 2021 é de menos de 6 bilhões de vacinas. A cada cinco brasileiros, um está obeso e mais da metade da população está acima do peso. Para a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é um dos problemas mais graves a serem enfrentados. Por muitos anos, o Kleber lutou contra a balança. Chegou a pesar mais de 140 quilos e a ser classificado com obesidade mórbida, que é o excesso de gordura no corpo. Com o peso, também vieram os problemas de saúde. A hipertensão e a apneia do sono, que era, na verdade, o meu maior problema em relação ao meu dia a dia, visto que eu acordava exausto. Então, eu começava todas as manhãs com exaustão por conta de uma noite mal dormida. Depois de tentar emagrecer por diversos métodos, mas sem sucesso, ele conta que só conseguiu eliminar 59 quilos com a cirurgia bariátrica. O procedimento não devolveu só a qualidade de vida, mas também a saúde. Não tenho mais hipertensão, eu já não tinha diabetes, mas hoje o meu nível de tempo é muito abaixo do que era. Tenho um sono perfeito, acordo às 5h40 da manhã, sem nenhum tipo de despertador e o dia começa feliz. Essas são as mudanças mais presentes na minha vida depois da bariátrica. Segundo um balanço feito pela Sociedade de Cirurgia Bariátrica, entre 2013 e 2018, o número de cirurgias no Brasil aumentou quase 85%. O cálculo da obesidade é sempre feito através do índice massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, onde as pessoas acima de 35 e 40 de índice massa corporal, elas são consideradas obesas gratos. Então, são pessoas que têm 30, 35, 40 quilos. Todas as pessoas conseguem emagrecer, mas só apenas 5% conseguem manter-se com peso adequado por mais de 4, 5 ou 10 anos. A gente não fala em cura da obesidade, a gente fala em tratar de uma forma efetiva. Por outro lado, a cirurgia bariátrica, ela tem um índice de sucesso de mais do que 75, 80%. Para a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é um dos mais graves problemas que temos para enfrentar. Em 2025, a estimativa é que mais de 2 bilhões de adultos em todo o mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade. No Brasil, a obesidade aumentou quase 70% nos últimos 13 anos. A maior taxa de crescimento foi entre adultos, de 25 a 44 anos. E as mulheres se sobressaem aos homens quando o assunto é excesso de peso. Normalmente, a proporção está de 3 para 1. Ou seja, quando a gente encontra 3 mulheres obesas, a gente acha um homem obeso. Isso tem questões hormonais e questões sociais. Por quê? Porque o homem, normalmente, ele está alocado em trabalhos mais braçais, mais físicos. Então, existe um gasto calórico no sexo masculino maior do que na mulher. Isso aí tem mudado e está mudando. Outra questão é a questão hormonal. As mulheres têm uma taxa de gordura na composição corporal maior do que o homem. A obesidade é fator de risco para uma série de doenças. O obeso está mais propenso, por exemplo, a desenvolver doenças como hipertensão, problemas cardiovasculares e diabetes. Segundo o especialista, muitos fatores contribuem para o excesso de peso. Entre eles, os alimentos nada saudáveis, como os industrializados e fast foods. Infelizmente, a gente tem confiado o padrão alimentar dos Estados Unidos, onde a obesidade lá atinge mais do que 50% da população. E na luta contra essa doença grave, o médico defende uma mudança urgente nos hábitos alimentares e que deve começar lá na infância. E depende de uma educação desde a infância. E tem dados que, quando a criança entra na puberdade obesa, ela tem cerca de 80% de chance de ser um adulto obeso também. Então, a gente sempre tem que corrigir a questão de peso na primeira infância, até os 7, 8 anos de idade da criança. O Ministério da Cidadania vai enviar mensagens por SMS para quem teve o auxílio emergencial cancelado. É um alerta sobre a possibilidade de contestação da interrupção ou a necessidade de devolver o valor recebido para aqueles que não têm direito ao benefício. Devem receber o aviso cerca de 1,2 milhão de pessoas. Segundo o Ministério da Cidadania, esses beneficiários foram identificados pela Controladoria Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União como indevidos. Durante o período de pagamento do benefício, receberam um segundo benefício assistencial do governo como aposentadoria, seguro-desemprego ou programa emergencial de manutenção do emprego e renda. Também podem ter conseguido um emprego ou apresentar renda incompatível com o recebimento do auxílio ou posse de bens de alto valor. Quem receber a mensagem de texto poderá contestar a informação através do site da Dataprev até 31 de dezembro. Após este prazo, só será possível fazer a devolução do recurso. Aproximadamente 197 mil pessoas já devolveram valores recebidos indevidamente, totalizando cerca de 230 milhões de reais. O número representa as devoluções feitas pelo site e aplicativos do auxílio emergencial. Em plena pandemia de coronavírus, em plena pandemia da Covid-19, um hospital de bonecas surgiu em Niterói, no Rio de Janeiro. Suelen Silva criou um atendimento improvisado dentro de casa. Ela faz consultas em bonecas e alimenta os sonhos das crianças. Com jaleco branco e estetoscópio nos ouvidos, a doutora Suelen consulta uma boneca com seu pequeno corpo de plástico danificado. O atendimento é no hospital improvisado, dentro de casa, em um morro de Niterói, no Rio de Janeiro. Suelen da Silva, de 62 anos, perdeu o emprego como faxineira em abril, pouco depois de a pandemia do novo coronavírus chegar ao país. Mas graças ao talento e personalidade, essa mulher conseguiu transformar um hobby em fonte de renda. Eu tive uma fase muito difícil com minhas filhas, pequenas, porque eu sempre fui sozinha para criar eles. E eu não tinha como comprar boneca para elas. Então eu achava as bonecas e tive a ideia de restaurar para elas. Durante o período de tratamento, ela envia pelo WhatsApp fotos das bonecas deitadas em uma cama branca em miniatura, cercadas por luzes multicoloridas e um prontuário médico bem visível. Assim como muitos hospitais brasileiros com infraestrutura precária, a clínica de bonecas está à mercê das dificuldades. Normalmente, as meninas são como mães mesmo. Elas querem saber notícia das suas filhas. Então, durante todo o processo de interação, é dado notícia por intermédio de fotos. Uma chuva torrencial inundou o terraço da casa e obrigou Suelen a transferir a enfermaria para perto da cozinha. Ela sonha em abrir uma verdadeira clínica, em um espaço que, por enquanto, é apenas uma base de cimento de 15 metros quadrados. Suelen quer que a nova oficina ajude a curar as bonecas e manter o sonho lúdico das crianças bem saudável. A gente vai para o intervalo e na volta você vai ver como foi o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus. O espetáculo foi adaptado à pandemia. Voltamos já. A pandemia do coronavírus adiou as provas do Enem deste ano para o mês de janeiro. E para quem vai fazer o Enem ou prestar vestibular, agora é hora de reforçar o conteúdo e ter boas dicas para se dar bem nas provas. Afinal, um dos grandes desafios dos vestibulandos será administrar o tempo e a ansiedade também. Confira. Neste cursinho, 90% dos alunos ou mais pretendem cursar medicina. Entre os principais obstáculos estão as provas. Enem e vestibular. Duas provas completamente diferentes. O Enem é uma prova extensa. É uma prova exaustiva. Ela requer uma capacidade de coordenação de tempo, uma logística, você superar o seu cansaço. É uma maratona. Veja no primeiro dia. 90 questões entre humanas e linguagens, mais a redação. Chega o momento da prova que o aluno lê, lê, lê e não consegue entender aquilo que está lendo porque está cansado. Já a UFMS, não. É uma prova mais curta, porém, a dificuldade é maior porque ela é conteudista. Então, são duas provas que têm uma dificuldade diferenciada. Este ano, o Enem foi adiado por conta da pandemia. As provas impressas serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro. Quem optou pela prova digital nos dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro. O professor explica que para o Enem, os alunos precisam controlar o tempo para a produção da redação e, entre as questões, fazer pequenas pausas. Começando pela redação, haja vista o seu peso maior, que ele leve 1h50 no máximo, já passado a limpo. Aí, 1h40 para linguagens, 1h50 e 1h50, 2h para humanas, mantendo um equilíbrio nesse tempo. O aluno terá de fazer todas as questões. Maria Eduarda tem 18 anos e também pretende cursar medicina. Já realizou outras provas e sabe que, além de dominar o conteúdo, precisa administrar a ansiedade e o tempo das provas. Mas também tem muita questão psicológica porque o tempo não é um tempo absurdamente, tipo, tudo cronometrado. Não dá para você perder muito tempo na prova. Então, você tem que estar sempre bem preparado mentalmente, porque esgota. Então, e ainda mais, tipo, cursos mais concorridos. Para 2021, a UFMS não vai utilizar a nota do Enem para o ingresso na universidade. serão apenas o vestibular e o passe. A prova do vestibular está marcada para o dia 29 de janeiro. As inscrições para o vestibular da UFMS ainda estão abertas e seguem até o dia 14 de janeiro pelo endereço eletrônico ingresso.ufms.br. Pelo jeito, esta moçadinha vai passar as festas de Natal, Ano Novo e férias de janeiro estudando. Essas aulas de revisão elas são muito importantes, né? Porque ele vai rever, vai fixar aquele conteúdo visto, praticar muitos exercícios porque é uma prova conteudista. Então, aquilo que ele tiver mais afinidade, maior segurança, sempre começar a prova pela matéria que ele tiver mais segurança. O especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus foi um sucesso. Com a pandemia, o espetáculo foi diferente. O tema, a gratidão, sobre ser grato mesmo em momentos difíceis. Quando o pastor Jaime apareceu de máscara para ministrar a palavra de abertura, já deu para perceber que o especial de Natal deste ano seria bem diferente. Mateus fala versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor. pelo profeta que diz, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emmanuel. Emmanuel quer dizer Deus conosco e é bom ter Jesus conosco porque Jesus é Deus conosco. Um programa tão especial que conta até com a participação do deputado federal Davi Soares. A verdade está aqui hoje que o Jesus Cristo, aquele que venceu, está em mim, está em você para executar, para não ficarmos sentados, para tomarmos a nossa posição de proclamadores da verdade e a verdade se manifestar através de nós. E 2020 foi mesmo um ano atípico, ano de pandemia, de tempos difíceis. E esse sofrimento foi retratado em depoimentos que foram exibidos nos telões. fronteiras fechadas, voos cancelados, trens e ônibus vazios, pessoas proibidas de circular nas ruas sob pena de multa e prisão. Falas interpretadas pelos atores, mas baseadas em fatos reais. Eu, minha mãe, meus irmãos, nós também nos contaminamos, mas graças a Deus nós não ficamos internados. A minha avó, pela idade, bom, ela acabou falecendo. Ela era muito inteligente, sabe? Eu tenho certeza que ela morreu consciente. Dificuldades que não impediram que um bom público comparecesse à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus no centro de São Paulo para acompanhar a gravação do especial de Natal. Os lugares foram limitados e todos os cuidados foram tomados, como medição de temperatura e álcool em gel, além do uso de máscaras. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus é o nosso refúgio bem presente na hora da tribulação. E eu estou aqui, apesar de todas as dificuldades, o vírus, tudo, mas eu tenho essa fé que o Senhor Deus protege. Ele está na frente de tudo. Todo ano, todo ano eu venho, tenho 10 anos que eu venho aqui e vale muito a pena. Esse ano, com a pandemia, as restrições, a dificuldade e até a orientação para as pessoas saírem pouco, mesmo com tudo isso, você fez questão de... Isso, fiz questão de vir que as minhas filhas participam da escolinha e é muito gratificante. Então, valeu a pena. No palco, o personagem principal é um engraxate, um jovem simples que mantém o otimismo e a fé, apesar do momento difícil. que vocês venham ter dias melhores em nome de Jesus. Tenho certeza que não foi nada fácil passar por tudo isso que vocês passaram, mas eu vou orar por vocês. Meu Jesus os abençoará, podem ter certeza. E que tem que conviver com pessoas pessimistas, desanimadas com os problemas. Então, você ainda está melhor do que eu, que estou tendo que vender o almoço para comprar a janta? Ah, mas são tempos muito difíceis, garoto. Imagino, senhora. E o público faz questão de registrar tudo, afinal, esse exemplo do engraxate é o tema desse ano. A gratidão, mesmo com 2020, sendo um ano bastante difícil para todo mundo, o especial de Natal lembra que Deus é bom. E sempre há motivos para agradecer. A verdade é que, como pastor, eu uso terno, ando de sapato, e eu fui engraxar os meus sapatos um dia, sentei ali para engraxar, e um rapaz sentou do meu lado, começou a reclamar do ano. No que ele estava reclamando do ano, eu falei, meu Deus, se esse engraxate falasse da gratidão de Deus, de tudo que ele tem para agradecer para todas as pessoas que sentassem aí, com certeza, o dia das pessoas seria diferente. Porque na mesma medida que a reclamação é contagiosa, quando você fica do lado de alguém que é agradecido a Deus, que tem gratidão, ela também é contagiada. Foi daí que me surgiu o estralo. Como cristão, como alguém que segue a palavra de Deus, eu preciso contagiar as pessoas. O ano de 2020 foi sim um ano difícil, mas quem disse que não dá para ser grato em momentos difíceis? O espetáculo, que conta com a participação de 150 pessoas, ainda tem seis apresentações de dança e louvor. E no final, a história do engraxá te surpreende com uma grande reviravolta. Senhor, no meu pior momento, você esteve comigo. E graças ao Senhor, meu Natal será cheio de amor e gratidão. Uma coisa é certa, com Jesus, o final é sempre feliz, mesmo que seja na pandemia. E por isso, pastores e membros da Igreja da Graça que tiveram a Covid e venceram a doença, deram seus depoimentos. Meu nome é Felipe Mandu, eu venci a Covid e sou muito grato a Deus. Eu sou a Gabiela Almeida e eu venci a Covid-19. Glórias a Deus! Olá, eu sou o pastor Carlos Silva e eu venci a Covid-19. Sou grato a Deus. E quem assistiu de perto também encontrou motivos para agradecer. Quero agradecer a vida que foi maravilhosa, apesar de tudo. Deus me deu alegria, me deu força, me deu amigos e guardou a minha família. Eu estou muito feliz, eu tenho muito que agradecer. Esse ano foi uma bênção, mesmo com a pandemia, eu trabalho por conta, não me faltou clientes e trabalhei de casa porque eu já estava com a bebê. Então, graças a Deus, Deus sustentou e estamos aí, firme e forte. Em nome de Jesus, eu sou muito grata ao Senhor que me guardou no meu trabalho e vamos que vamos para 2021 aí na bênção do Senhor. inclusive o diretor do espetáculo que tem um motivo muito especial. Olha, particularmente eu tenho uma filhinha que ela nasceu prematura e hoje ela é uma criança linda, saudável, abençoada, depois de meses na UTI e por ela e minha família, minha esposa, meu ministério, eu sou muito grato a Deus. Essa edição fica por aqui. Obrigado pela companhia. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau.